Dezão na mesa, guerra civil até o final do seu litor A gente parou ai, é verdade Tome Capou o dedo fora Ai me abraço, que delícia cara Ah tela branca de novo não Qual que ela tem que ver, abaixa o brilho ai Nossa Linda, maravilhosa Eu fracassei Fiquei ao lado de Celebrimbor, usei seu anel Não derrotamos o senhor do escuro Senhor do escuro e senhor brilhante São Wu Um olho em chamas sobre Barathor Mas enviei você a Mordor pelos Nazgul E seu trabalho não acabou Procure em Minas Morgul Pelo Nazgul que lá habita Você bem sabe de quem eu falo Eu Ele morreu Eu peguei o novo anel e o deixei perecer Ele agora usa o anel de Isildur Isildur E pertence ao senhor do escuro Casta into the fire Cabe a você Senhora eu não posso Deixe-me voltar É uma ordem porra, vai lá Você usará o novo anel E terminará o que começou Então Poderá retornar Assim eu farei Galera da série tem que comer muito feijão pra chegar no nível da série Galera da série tem que comer muito feijão pra chegar no nível da série Tira o Mindinho Tira o Mindinho é foda Tirou o Mindinho é foda O anel tá caindo mal O anel não vou não Não Poxa é o Magneto caralho Que porra é essa? A menina é o Magneto agora Então tá bom né, segue o jogo Ah, ela ganhou dedinhos fantasmas, gente Ok Ok Boa tarde família Olha eu de volta no joguinho Luz de Galadriel Alguns ataques especiais Irradiam os inimigos com luz Segure B Para usar a cone de luz Irradiar os inimigos com luz Em uma área ampla à sua frente Pressione B Para arremessar um raio de luz Num alvo mais próximo Derrubando-o E o irradiando com luz Os inimigos irradiados completamente pela luz Ficam cegos Quando o inimigo estiver cego Pressione B Para executá-lo Caralho sai, vai de reto satanás Esplendor Segure Y para se curar com o passar do tempo Pode ser interrompido por ataques inimigos Você foi ferida Mas minha luz pode curar Então tá bom né Então né Mas então Esse bagulho do Roberto Jefferson Cara, tava até comendo com minha mãe A série Brasil Ela nunca para de impressionar né Porque teve todo esse negócio do Roberto Jefferson aí O cara foi lá Deu bala na PF Com fuzil Granada de efeito moral Tipo tinha isso na casa dele Aí meu Quando você pensa que não pode melhorar a temporada Brasil Quem que vai lá Acalmar o cara O Padre Kelvon mano Kelvon, Calvo O Padre Kelvon foi intermediar as negociações de Roberto Jefferson e a Polícia Federal Cara, quando eu vi isso eu falei Não, 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 não é possível Não é possível Não, os caras estão exagerando Essa temporada do Brasil está muito forçada Simplesmente Simplesmente Brasil Não são mais pura Não são mais pura essência Não, essa série está toda espirocada já O roteiro está foda Deixa eu cegar uns orcs aqui Porque eu tenho uma missão de cegar sem orcs Na Game of Thrones é fichinha perto da... A Game of Thrones é fichinha perto da... Não é possível Cuidado Ele pode explodir Vá derreto o satanás O futuro é pica Vesco Eu também achei paia pra caramba Não faz sentido nenhum Cara, os primeiros orcs não são fantasma Você dá um espurgo neles Enfim, segue o roteiro Se a gente aguenta o roteiro do Bostilp A gente não vai aguentar isso aqui Tá tudo bem aí? O cara tá... O cara tá morto Única comida decente da semana Você ouviu isso? O cara tá comendo os malucos Pronto, agora eu passo pro objetivo Alguém sabe o que o Bawrog fala? Ele fala alguma coisa? Inclusive na última sessão do RPG Eu mandei a fala do Sauron Sobre o anel Eu acho que quase ninguém pegou as referências Mas quando eu fiz a fala do ritual da Mestre É a fala do Sauron que tá escrito no anel Entendeu? Eu acho que eu acho Que é um anel pra todos governar Salve, salve galera Passando aqui Talhão Talhão Te ligão Talhão Lá derreta com essa Luz elfica Ah tá Clássico Eita porra Peu 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 You could probably bail É isso aí os balrogs são maias corrupidos? não corrupidos, eles são maiar, mas eles quiseram assumir a forma de balrog Maiar criado pelo Morgoth Eita, olha o moleque louco Ele mudou. Ele pertence ao Senhor do Escuro Eu tava de Elmo? Cadê meu Elmo? Sua hora chegou, Nazgul Ah, legal. Eu não podia fazer isso não quando eu... Ah, mas não se fudeu Eu falei o jogo inteiro. Nossa, seria tão foda se eu pudesse teleportar Aí chega aqui e ele teleporta É brincadeira, viu? Você não conseguiu nem falar, como é que você tá falando? Toma aí o Spurgeon Piu! 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 Você usa o anel de Sildur E você, o de Calabrimor Limpe o Calabrimor Ninguém oito pra caralho no meu anel O cara tá forte pra caralho, como é que eu vou matar essa pôr É pra eu ganhar? Esto não vai acontecer E estou lá, estou lá. Você serve a Sauron. Eu sirvo a Terra-média. Não lembro que a Terra-média tem pedido para você existir não, tá? Conversinha. Eu gostaria de fazer isso. Não consigo, não consigo. Estou roubado dos meus poderes. Pelo menos o moveset dela é diferente do Talion. Isso aí tem o seu mérito. Se ela lutasse igual a ele ia ser muito zoado. Estava no cantinho sofrendo, né? E cara, como você foi? Os pulos também é diferente. O Manway mandou mensagem, né? Mandou o zap. Por isso que ele estava na bala antiga ali. Caralho, para de teleportar. Eu não fazia isso quando estava jogando em você. Não. 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 Você não vai. Eu posso usar o anel de Zildur, mas ainda não sou o Nazgûr. Larakna viu o futuro como aconteceu. Ela viu o grande olho sobre Barad-Tur e viu a necessidade de um contrapeso. E você é o contrapeso? Não. Nós somos. Fui enviada para matá-lo. Certa vez você me disse que na guerra contra a escuridão, impasses são vitórias. Ainda acredita nisso? Mordor e os Nazgûr devem ser contidos. Mas quando conseguirá lutar antes de cair e juntar-se a eles? Bastante, Fian. O epílogo é gigante. Pronto, Nazgûr do bem. Achei que tinha me livrado do Talion, pelo amor de Deus. É muito mais esse cara. Veja. Após a queda do Rei Bruxo, houve um ataque contra várias fortalezas. Liderado por? É o que precisamos descobrir. Enquanto um poder cai, outro acende. É como o Mordor funciona. Não é só Mordor não, amigo. Ai ai, esse Talion. Não só o Brasil, é qualquer lugar mesmo. Se tem hierarquia, é assim que funciona, velho. Se é macaco que tem hierarquia, velho, aqui não vai ter. Se ela não usasse capuz, ia ficar mais legal. Sinceramente. Elfo de capuz é muito estranho, velho. Não acho legal. Tampa a orelha, parte mais legal. Esse forte não resistiria a um ataque de ghouls. Não são os ghouls que me preocupam. Meu senhor. Os ataques às outras fortalezas começaram. Devemos nos preparar. Ah, é uma lástima. Se formos atacados, nós cairemos. O que aconteceu? As hãs partiu uma semana pra vingar seu irmão de sangue. Levou os dracos junto. E não soubemos mais dele. Ontem, Trak foi envenenado. Ele confrontou o Arisu, que negou o envolvimento. Trak, talvez afetado pelo veneno, atacou o Arisu. E ele sangrou. Até a morte. Ah, beleza, hein? Deve ter conseguido manter esse forte por tanto tempo. Não podemos mais defendê-lo sem reforços. Ah, eu conheço os orques que podem nos defender como a gente precisa. Eles são únicos. Muito bem. Preciso cuidar da fortaleza em Seregost. Seregost. E agora você usa o anel. Eu não vou dominar esses orques. Mas vou trazê-los de volta. De um jeito ou de outro. Pô, talvez seja a mesma coisa da campeã do Talion, velho. A criatividade foi pro caralho, né? Só porque eu tava elogiando os movimentos dela. Vai ser a mesma, pô. Pega a orca, pega a fortaleza. Estado de guerra perpétuo. Ajuda o Talion a defender e reconquistar suas fortalezas. Você precisará recrutar aliados em sua batalha contra o Senhor de Mordor. Alguns orques irão se juntar a você se você ajudá-los em suas missões. Então você terá uma chance para recrutar cada um desses orques. Prepare-se para matar. Por toda a Mordor, tribos errantes estão realizando invasões. Adotando por território e buscando os esporos das conquistas. Derrote os líderes dessas tribos para obter poderosos equipamentos. E vire a batalha ao seu favor com a ajuda dessas poderosas armas de guerra. Falou, Yurt. Boa noite. Então tá certo, né, velho. Agora vai ter... É aqui? Recupere o equipamento dos elfos que passaram por Mordor antes de você. Então tá bom, né? Tá, pra gente tem quatro grupos de missões aqui. Tem umas coisas aí para aprimorar aqui também. Tem umas coisas aí para aprimorar aqui também. É esse jogo mesmo, Matheus. O que eu lembro que eu estou com ela, que eu nem sei. Tem bastante sede aqui também, hein. Não, tá, vai ser a mesma porra. Achei que essa andar de ceteia aqui rapidinho. Queria ter essas coisas, mas... Estava enganado. Ah, deixa eu fazer o porteiro aqui, velho. Espera aí. E aí Tchau. 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 É só ficar ligado e ver se meus cachorros vão começar a brigar, porque eu tô atrás de brigar quando meu pai chegou com o carro. Pera aí. Estranhamente focado na audição aqui. Eu acho que não vai dar nada. Será que cada missão desse aqui vai dar uma par dos 7? Pelo menos vai ter que ser o arco lendário igual o outro. Eu acho o buscador e recupero o equipamento dos elves que passaram do morro antes de vocês. Espada do caçador de fera. Acho que é então. É lendário. Se fosse fácil de pegar equipamento lendário no outro grupo aí. Estamos infestando o lugar. O intrudo. Cuidado com a luz. Isso é bonito pra caralho. Nossa velho. Não vai me pegar com essa luz. Que bom dia. Eu ficaria atento. Pega essa luz e quebra. É, não é adaga, né? É igual aquelas espadinhas do Legolas lá do lado dos Estados Unidos. Eu também odeio o Elphazor aqui, eu te entendi. Eu também odeio o Elphazor aqui, eu também odeio o Elphazor aqui. Eu logo a pedaço. Corte rápido. Faca. É, tem a mão aqui. Da, cadê essa faquinha? Capitão com uma fera. 250% a mais de dano corpo a corpo para outra fera. Muito bom. Armadura subiu de level. O arquiteto, nem todos os orcs se dedicam a destruição, buscou logo conhecido como arquiteto e aproveitou seu potencial Vamos ver esse arquiteto aí Um orc que constrói em vez de destruir? Você verá que Mordor é cheia de surpresas Até o orc tem pós-graduação aí, foda Quero subir de level? Hummm, tá, a árvore dela é diferente Ela tem um monte de poder que o Talion tinha, só que ela tem a parte dela aqui específica Hummm, cone de luz O que dá pra melhorar disso? Aí já dá pra uma quantidade maior de luz A de luz atingir os próximos Nossa Que coisa feia, amigo Apoio Você guarda bem as poletas de uma esfera de luz que cura os viados e irradia os inimigos próximos à luz Tá É bom esse daqui de apoio Só que raramente você vai estar lutando em grupo grande A luz continua A luz continua também protege o Tariel de um ataque inimigo simples Acho massa ser um escudo Tá Espera aí, porteiro de novo Tchau 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 Tá, por hoje acabou o expediente porteio Vamos ver qual é que era esse arquiteto aí Prepare-se rapazes, haha, agora os bichos vão embora Que orque é esse, mano? O cara é um anão Se você salvar trabalhadores suficientes, ganhará a confiança aqui Fique longe dos meus trabalhadores Tu aliado? Ah, então você já conhece meu trabalho Você tem que proteger os trabalhadores Estamos mesmo Ah não, até aqui tem eleição Tem que proteger os trabalhadores agora Vão te enganar Nós conquistaremos o submundo Como conquistamos o sobremundo Não tem mais nada Finalmente Alguém que aprecia o que eu faço aqui O que você está fazendo aqui? Apenas a maior realização arquitetônica de Mordor A primeira... Acho que eu deixei mais baixo Deixa eu ver aqui, acho que abaixo eu vou tentar Para ganhar as conquistas Vou tentar que o volume está... Metei o diálogo Só porque ele está falando meio baixinho Uma fortaleza subterrânea Impenetrável A toda forma de ataque Quando enfim eliminarmos Nesses gols Está comigo? Digamos que... Não estou contra você Morre dos cueca aqui, hein? Se preparem para uma leva fresquinha de gols, rapazes O que é isso, velho? O que é isso, velho? Como é que tem alcance infinito? Não, não, não Meus arqueiros O arcaro que me emprestou É o que não vai gostar Vou mostrar para esses inimigos quem é os apaginados E quando você vira no país Vamos acabar com ele É o que é o que é isso Tem uma guarnição magnífica debaixo dos nossos pés Tem uma guarnição magnífica debaixo dos nossos pés Gloriosos tetos arqueados Gloriosos tetos arqueados Centenas morreram na construção Orque do norte? Siga o Arquiteto, o Arquiteto está parado. Agora estamos diretamente acima da sua mesa. No pátio principal, rindo, né? Tem outra dessas estátuas abaixo. É maior do que você. Você morre nas mãos da engenhosidade, Gorg! Vou te destruir! Eu vou te destruir! Eu vou te destruir! Eu vou te destruir! Não! 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 Não sobrou muitos trabalhadores, amigo. Só que não é trabalho, é punição. Essa é minha obra mínima, Elfa. Meu santuário para a grandeza dos orcs. Para a própria Mordor. É um santuário para alguma coisa. Se saiu muito bem hoje. E sem meus arqueiros, não precisar de proteção. Não pago muito, mas não te faltará a glória. Considere-se contratada. Não vou desapontá-lo. É pronto. É um recrutamento meio diferente, né? A maioria dos... Sobra de força. Cadê o arquiteto? Vamos ler sobre o arquiteto. Veja os Gondorianos e os Númenorianos. Eles constroem coisas. Se os orcs quiserem ter um futuro, temos que construí-los. Estou falando de edifícios. Argamaça, osso e aço. Arcaios, o arquiteto. O arquiteto tem grandes visões de uma futura sociedade de orcs. E ele vê a si mesmo como logo responsável para construí-la. A grandiosidade de suas visões só se equipara ao seu ego. O que parece não ter limites. O arquiteto é o responsável pelo projeto e construção das diversas fortalezas que tem mais de Mordor. E ele sempre está disposto a levar o crédito para aqueles em que não teve nada a ver. Ele também é muito famoso pelo icônico martelo, o saco de ossos, criado para ajudar nas construções. Até descobrir que ele também servia para acomodar ghouls, matar inimigos e para destruições em geral. Tá... Quebra-teias. Arco de Morgoth. Arco de Morgoth. Isso aqui é a história dele, eu vou botar aqui e você printa ele. Vou ler de novo. Tá aí ó. Print. Printou? Já deu já, né? Hummm... Ah, vou ter onde pegar ali acho que o Sete das Feras, né velho? Sei lá se vai prestar pegar isso, mas... Pelo bônus aparentemente presta. É a Elva! Como é que você sabe se você não consegue ver minha orelha? Detonação. Eita, isso aqui explode... O esposo e o próximo vai ser forte. O que foi esse barulho? Ah! Comece a procurar! Tem alguém espreita lá. Ah! 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 Vamos lá, quebra teias! Pô, perco o Juggerica parece que esta muito mais bonito do que na outra campanha! O que você veio fazer aqui, Elfa? Tá no time da aranha? Igual aquele guardião de Gondor? Eu sei. Ela se infiltra na sua cabeça. E é por isso que vamos abrir o crânio dela. Medo de execução. Perfeito. Rápido, homens. Se não é um Elf e você enfrenta, é outro. Ih. Segura isso. Fique com medo. Presidente, ele veio antes de executar o palco. O que você moviu? Você está Estou a dor doigo. Morreu, amigo. Adaga do caçador de feras. É, uma suave farmacê de lendário aqui. Nossa, como eu queria que tivesse isso na outra campanha, cara. De verdade. Com tanta roupa legal na outra campanha, não dá nem pra aproveitar porque é um saco de pegar. Tem que torcer pra vir um arco lendário e olha lá ainda. E mais... Outro caça-aranhas. Aranhas são pragas rastejantes, imundas e pegajosas, com teias que entopem as máquinas. Então... Vamos queimar todas as aranhas de Mordor! E acho que você também vai entrar na fogueira! Tá, esse aqui não teria uma fraqueza óbvia. E ele tem contra-ataque matador. Então eu não posso executar ele. O cara é imune a tudo, velho. Meu amigo... Eu não posso executar... Ele é ferido por execuções, mas ele tem contra-ataque e contra-execuções. Tá bom. Quero experimentar, aluno! Quero experimentar, aluno! Opa! Acho que eu não posso... Acho que eu não posso... Eu não posso dominar a cara agora, eu acho. Ah, eu não posso. Então... Eu não posso te executar. Acabou uma flechinha. Não se enganou. Não se enganou. Não se enganou. Tanto burro! Eu lembro desse gol! Que perda de tempo! Vapo! Nossa! Meu amigo! Cadê, cadê, cadê o arco novo? Falta só... Três partes? Rapidinho! Queria ver os sets lendários, né? Ver se é bonitinho O Vispa Aranha Laracna espreita nas cavernas Por mais antiga que ela seja Ela não é imortal E logo vai sentir meu veneno Vem Sinta você mesma Tá Você... Não tem o contra-ataque Também é prova de um monte de coisa Não tem o contra-ataque Mas só a gente não tem o contra-ataque Já ajuda muito velho Certo Não tem o contra-ataque Não tem o contra-ataque A gente não tem o contra-ataque É muito ruim Mas tem o contra-ataque Não tem o contra-ataque Não tem o contra-ataque O maluco tá em pedaços Acertei! Pela máquina Não te viu isso, hein? Vou jantar você depois Te peguei Aí, aí, velho Não esperava por isso Você não vai me atingir? O que vocês falaram? Que eu não vou te atingir? É isso? Cara, eu fiz um círculo Daquele filme A Chegada dos Alienism O sangue do orto Igualzinho o círculo Desk Alta O mais legal que é a armadura que eu quero ver Vai ficar por útil pra gente Falta dois Quando pegar tudo eu vejo o bônus do site completo Porque eu só vi de alguns itens Eu não entendo em nada de guerra Tem alguém outra Sim, eu vou botar a joia depois também É a Elfa Atacar! Luta com o Elkara O Exterminador chegou Lugar perigoso, Elfa Não por causa da aranha gigante se escondendo nas cavernas Mas pelos orques matinais Que vieram exterminá-la Hum... Se você tiver gelo Não tem gelo nesse daqui Beleza! Hora de batalha! Você deveria espregar uma banda de dúvida! Tô esperto demais para esse truque Achou que eu ia esquecendo Não sei Olha só Mas o que é isso? Caralho! TEM LUTADORES QUE EU VEJA VEJA PARA DE SE MOSTRAR ISSO CHAMOU SUA ATENÇÃO O VAPO CONFERÇA PASno O PASCO O PASCO 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 POR A FEB PASCO R$1.000 Esses últimos dois pontos eu não tenho muito no que colocar até liberar as coisas. Quase virando uma elfa de Lothlórien com essa roupa verde. Tô indo tocando Will. Você ouviu isso? Desce aqui e luta! Cuidado! Vamos, façam força para as costas! Eu nunca perco! Valeu, falou! Agora falta só o cavernoso. Deixa eu te contar sobre a máquina. Ela não para. Não desacelera. E ela não poupa homens, nem elfos, nem aranhas. Ok. É um perigo! É um perigo! Vamos achar um perigo para vocês! Então, aqui ó. Acabou pra você! Venha, venha, venha todos os caragôs! Venha, venha, venha a luz! Pô, apertei bem! Vai pegar com os caragôs ali até eu fazer meu fullerzinho aqui, obrigado! Não poderá vencer todos nós! Ué! Ela vai explodir ele! Não, não! Não, não! Vem executar! Apenas dor e sofrimento, velho! Ataque por todos os lados! Ataque por todos os lados! Volte aqui! Toma essa! Essa pedrinha tá bugando um pouco, mas não tá aqui agora! Só um pouco! Pera aí... Você não irá escapar nesta! Chega aí, amiguinho! Tinha um negócio pra explodir aqui atrás! Chega! 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 Um pouco mais perto! Só mais um pouquinho! E... E... Já tô cobrando! Não! Aposto que essa doer! Aonde você foi? Vim trazer sua morte! Pera aí... Pera aí! 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 Tô... Czycha! Por que você não morre? Pronto, resolvido. Caramba! Puxei. Isso é muito bem feito. O armeiro... Ué, eu peguei duas ruas? Tá certo isso, produção? Ah tá, veio o capuz. Vai ficar puto já. Tá, runas, vamos lá. Todas as runas são da luz. 40% mais de dano de golpe crítico. Pode ser... Golpe crítico em adaga é meio difícil. Eu gostei da armadura, ele aumentava a velocidade de cura. 10% mais de luz contra os inimigos. Na runa... O que pode ser? Joel era realmente talentoso. Ah, é bonitinha essa roupa aqui, hein? Gostei. Curti, curti. O sem lei. Quem é o sem lei? O sem lei não pertence a nenhuma tribo. Ele realmente acredita que essa classificação arbitrária dos orques e ser rebaixado por chefes corruptos e controladores não faz parte da sua natureza. Ele vê o caos como o estado perfeito para a existência dos orques e acredita que eles somente serão capazes de atingir o seu potencial e dominar os seus inimigos ao acabarem com a ordem. Enquanto isso, ele continua a lutar com suas próprias regras, alimentada pelo ódio, pelas outras raças e pelas limitações impostas por si mesmo. Então, tá bom, né? Ah, eu nem vi o que o set faz lá, deixa eu ver. Então, se a gente equipar as quatro partes, a gente tem a cone de luz aqui, que faz dano a feras. E enquanto estiver montado, todas as feras ao redor são dominadas. Tá, isso é bom. Agora, individualmente. Vamos lá. A espada, ela dá mais dano contra feras. Montado em um Karagor, tem que fazer um monte de coisa de Karagor aqui. Montado em um Karagor, mate capitão com morte furtiva? Ah, não, dá pra fazer. Aplica golpe supremo e inimigos montados. O que que é golpe supremo? Mate um Draco quando estiver montado em um Graug. Tá. Mate um Graco quando estiver montado em um Karagor. Mate um Draco quando estiver montado em um Draco. Tá bom. Agora, vamos para as Missonas. De verdade, verdadeira. Este serve Laracna. Tenha cuidado. Lidei com a Laracna antes. Não tenho medo. Será que é nessa DLC que os caras estão pegando os Orcs mó bonitinhos? Ver uns Orcs para fazer uma invasão. Os Orcs cheios de T na cara, velho. Aí, é esse mesmo, velho. Porra, uns caras feitas de licença de terminar o jogo e tal. Já peguei seu log numa invasão que eu fiz, velho. Muito bonito o design dele. Olha lá, que da hora. Olha lá. Eles sabem do seu poder. Minha senhora sentiu a picada de sua luz. Ela disse que você viria. Não tem nada a temer. Eu sou Barbaruc. E devo lhe oferecer. Muito forte o design dele. E qual é o preço dessa... graciosa oferta? Todos adoradores de máquinas. Infatem o território da minha senhora. Expulse-os. Muito bem. Eles buscam minério pras máquinas. Mas minha senhora descansa debaixo deles. Mate eles. Acabe com a incessante escavação. Seus preciosos filhos ajudarão você. Não. 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 Para aí. Não. 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 Eu já cuidei deles. Você? Impressionante! Acho que foi isso e foi todos. Como ela faz isso? É o que eles tinham. Eu não mato. É o que eles tinham. Pare com isso e quero morrer. Easy. Foi todo de duvidar da minha senhora. Você cumpriu a sua parte do trato. Eu serei seu até ela ordenar o contrário. O que seria mais possível de acontecer eu acho que a Eltariel é mais acreditável de ser forte do jeito que ela está aqui. Porque ela está com o anel de poder. E os elfos usando o anel de poder é um pouquinho bruto. Qual será o seu destino quando deixar de ser útil? Então eu acho que eu gosto mais dela por causa disso. O Talion tipo sei lá velho. Pra mim eu olho pra ele e vejo o Aragorn. Eu não consigo desvencilhar. Ele é muito querer ser o Aragorn velho. O seguidor de Talion afirma que esse Uruk é inigualável com a balestra. Vamos ver. Arco de Morgoth. É impossível. Ele nunca erra. A Basics ele não pode atingir todos. Vamos enxotar ele. Toma. Já que os Uruk estão dentro de fogo. 個人ificando essa thanks baixa. Era um jogador ruim. Ou mesmo que o fio ficou 001. Você subir ao 손zak 이제 dois anos. O tiro 208. Paz em viewing da campanha. Paz em viewing da campanha. こここ gooseller. É a Elfa! Só matar amigo! Só matar velho! Ae! Boa! Como alcançaram o atirador? Como é que ele atira sem dar cara? É isso que eu quero saber. Ah, agora eu tô vendo ele. Uma flecha pra você! Outra pra você! Tem flecha pra todo! Daí é quem tem visão não, hein? Eutário, tome cuidado ao falar com este. Não mencione meu nome. Não se quiser forjar uma aliança. Compreendo. Preciso falar seu nome, Gladeira, pra saber que é... Quem é viado de algum dos elfos? Vi ele manchando seu caminho de sangue até aqui. Você não é Uru. Nem amiga de Sauron. Diga, esses Uruks miseráveis prestam para alguma coisa? Eles morrem bem o bastante. Eu sou o arco de mormons. E eu resisti a turba do usurpador sozinho. Por tempo demais. Vamos lutar. Juntos. Isso foi fácil. Matou muito dos meus rapazes por tempo demais. Finalmente vou acabar com a sua vida miserável. Esquece o que eu falei. Ai ai ai, Draco quase não toma dano de flash. É uma bosta. Tá colado. O que é isso cara? O fogo amigo ai, porra. O que é isso cara? O fogo amigo ai, porra. Já foi. Os três são meus. Já foi, já. Os três são meus. É bom lutar ao lado de outro arqueiro. Você não é aliada do impostor. Portanto vai ficar ao meu lado contra a sua hóstia amaldiçoada. Como posso negar? Eu vou ver um inimigo sinistro e odioso. Se ele soubesse que um de seus mais dedicados seguidores acabaria trabalhando com um elfo, ficaria furioso. Muito melhor ter a Galadriel falando no meu ouvido que o Celebrimbor. Muito melhor, nossa. O DLC ta subindo muito no meu conceito. O líder deles está reunindo seus exércitos. Eles cairão como outros antes deles. Vamos ver, vamos ver. Eu não sou o verme aqui. Você é o verme. Você é o verme. Tá, uma força de ataque estacionando em City Angol. Prepare para defender a Fortaleza. Que bonito! O Kithungo... Esse é o Bond ai! Só os velhos, cara! E os arcos da terceira idade tá foda aqui. Hoje nasce um novo poder em Mordor. O Nunca Mordor está enfrentando um exército nos portões de Sereghost. Sua hoste vai ser eliminada e não vai haver ajuda para vocês ou para os inúteis que recrutaram. Vulnerável à luz, furtividade, exaustão. Vocês não fazem ideia do que vem por aí! Vocês não... Vai ser legal ver os meus arqueiros acabarem com todos eles. Essas forças vão quebrar a cara da minha muralha. As crias da Laracna farem sua parte e eu ficarei ao lado delas. Tomem suas posições. A luta e a vitória! Não está bom, né? Ela está aqui! Ou estão com a gente! Ou estão contra! Arqueira de fogo... Vai precisar mais do que isso para destruir o forte! Que é a preta! Arqueira de peguei! Só por do lado, bebê. Vou sacudir seus bolsos até eles queitarem! A되a de peguei! Atenção, não vai ser em casa! A mudança chegou agora! A mudança chegou agora! Essas chamas vão acariciar você. O toque delas é puro êxtase. Beleza, eu vou fazer silêncio agora. Decapitado. Eu esqueci o que eu posso me curar às vezes. Eu esqueci o que eu posso me curar às vezes. Eu vou fazer silêncio. Volte com essa, bicho. Cuidado. Você é só uma fruta. Eu sei que é um letar da morte. Deitei em seus braços frios no campo de batalha. Até um calor borbulhante. Tomar conta de mim. Milhares e milhares de barcos. Bambi, para de falar, você é nojento, cara. Você que tem tripofobia, peça desculpas aí, viu? Tá, vulnerabilidade, doente, medo de mosca... Agora a execução. Tem que escurecer por luz. Conexão! Seve muito menos em mim! Ah, não! Morra quietura horrenda! Não se senta. Agora falta vocês, fora ele tá olhando pra fortaleza. Olá, tudo bem? Pô, mas você é o gentil, você já que me dá outra chance Vendorava a luz, perfeito Então aí, ó Nossa, dá pra matar um capitão insta, então? Pode só tomar muito dano É isso Que ridículo, mano Não é um espadreiro, velho Que ridículo esse espadreiro, velho E radiado, também Ai O fogo tem nada que eu posso usar de ponto fraco, só aqui dentro, mano Esse cara morreu sozinho aqui atrás, velho Morreu de susto, hein, amigo? Vou precisar de aquele que tá aqui Aí Tá soltado, ele tá tomando um cacete, velho Eu tô na sua frente Vou estraçalhar seus ossos E quando você tentar fugir rastejando Vou ouvir você se debater Vulnerável de tão inflamável É hora de lutar Alvo fácil, cabeça leve, perfeito Não vai me matar tão fácil Ah, não Ah, sim Desafio à morte Calma, calma, calma Calma, calma Desafio à morte agora aí Ô, ancião Você não pode entrar na personalidade daqui Pra ver se você tá tomando de luz Ui Ô, afogado Não lembro de ter chamado você Ela tá enchendo ele aqui Pff, você é incompetente, hein, Tadão? Então, Vitória, aproveite o seu triunfo, ele será efêmero com sua humanidade. Vitória, você usa o anel de um Nazgul, embora não seja digno, assim ele será nosso, assim como o do Forjador. Nem o Senhor do Escuro conseguiu esse anel, que esperança você tem? O Senhor do Escuro e o Forjador de anéis ardem sob o baratão. O Rei Bruxo jaz enfraquecido, nós acendemos. Ah, pronto. Matador. Matador. Vá a Minas Morgul, garanta que esteja sob controle. Guerra Civil de Nazgul agora. Nós não temos forças para retomar Seregulce. Então, quero vê-lo em chamas. Ok. Eltariel. Eu destruí os homens corrompidos pelos anéis. Após o novo anel ter sido arrancado do dedo de Eltariel, durante seu confronto com o Senhor do Escuro, ela recebeu a visita de Galadiel em uma visão e obteve novas ordens. Ela iria recuperar o novo anel e retornar a Minas Morgul para derrotar Talion, mais novo Nazgul. Entretanto, as coisas não ocorreram como planejado. Eltariel descobriu que ao usar o anel de Zildur, Talion não estava sob o domínio de Sauron, e ele continuava comprometido com sua tarefa de conter a escuridão em Mordor. Ele seria um contrapeso ao reinado do olho flamejante, mantendo Mordor em um estado de guerra civil permanente. Entretanto, após a derrota do Rei Bruxo, uma nova ameaça surgiu. Uma dupla de Nazgul rebeldes, determinadas a tomar posse do anel de Talion e Eltariel para dominar Mordor. Eltariel se juntou a Talion para reforçar e defender os seus fortes, encontrando orcs e prometendo nunca usar o anel para dominá-los. Mano, guerra civil de Nazgul. Caralho, esse jogo não para de me surpreender, nunca conseguiu de rasgar o livro, né? Ai, ai. O Sauron vivo ainda, hein? Não lembra disso. É, mas deu meia-noite já, então acho que eu vou fazer agora só amanhã. É que eu peguei tudo, né? Não tem muita coisa para pegar, não tem armadura. Se dá para ir para outro lugar já. Porque eu ia para Seregost, né? Vou dar uma chegada ali para ver como é que está a situação. Quero ver se a gente vai descobrir as identidades desses Nazgul aí. Dois Nazgul mulher. Também não sei de nenhuma Nazgul que era mulher. Afinal, fala que são nove reis, né? Não, mas vai que é uma rainha. Não, mas vai que é uma rainha. Que isso é um raro, hein? E por que acha que não vai se juntar a eles? Eu valho pra você, vivo. Viu? Eu tenho soluções. Nesse caso, possíveis recrutas. Ela trouxe reconhecimento. O quebra galha lhe deu informações sobre uma dupla exuberante de recrutos em potencial. Procure-os antes de tentar tomar a fornidade dessa região. Quebra galha. Severino, vamos ver. O engraçado de resolver um problema para um globe é que você acaba criando outro problema. Esse deve ser o motivo de eu estar nesse negócio há algum tempo. Muitos problemas em Mordor podem ser resolvidos com o balançar de uma lâmina. Mas quando a situação é um pouco mais complexa, como por exemplo, quando você precisa não somente matar alguém, mas também incriminar terceiros, esse é o orca se chamar. O quebra galha sempre é requisitado para lidar com problemas complicados, podendo levar a uma vasta rede de manipulações e favores. Ele é conhecido por seu resultado e descrição. Qualidades desconhecidas na sociedade dos orques. Não, então. Mas é o que eu falo. Ele fala que são roves ou reis mortais. Pode ser rei ou pode ser rainha. Eu quero saber a identidade, só. Porque muitos Nazgûl não tem identidade definida mesmo. Quem que é. E aí E aí E aí